Bom dia, boa tarde, boa noite internet selina. Agora as mulheres brasileiras tá tudo lendo essa porra desse livro, esses cinquenta estão de cinza. O foda é que elas lê e fica fantasiano. Aí chega em casa vê aquele marido barrigudo, todo relaxado, uma peidarada do cacete. Aí ó, essas mulher tá muito assanhadinha com essa porra desse livro aí, hein? Um livro que fala de sexo, de pornografia, de erotismo, de sacanagem. Porra! Tu olha pra cara das mulher na rua, elas todas sonsa. Tô achando que elas são santinha, enquanto elas ficam pensando nesse tal de Grace. No ônibus as mulheres ficam lembrando dessas pouca vergonha, fica esfregando a bufeta no ferro. Nas empresas as mulheres tudo santinha na aparência, mas a cabeça tudo trabalhando nessas ondas eróticas, nessas vergonha, esse saco marroquismo. As reuniões rolando e elas imaginando. E depois uma fica falando pra outra, ih, tu leu, ih, tu leu, ele meteu, ele meteu, tu leu, ih, ele viou, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu fico prefecto! Por que agora porra dessas mulheres não pode ver homem de terninho que fica se fantasiando? Porra! Será que ele vai me pegar os trajes e vai me meter com força? Será que ele vai me dar um áudio? Um metalok pló? Um naipódio porra! Ó, essas mulheres tão de sacanagem, hein? Elas estão andando na rua, tem que levar até calcinha reserva. Fica lendo essas porra desses tom de cinza e fica molhando as calcinha. Fica toda charcada com aquela água de bacalhau danado. Bacalhau do caralho! Ou melhor, nas prechecas. Porra, mulheres! Para com isso, hein? Não vou ter que ficar esperando o tom de cinza, não. Chega aquele em mim! Aquele em mim é direto do pretão! Ô mulherada! O negócio é o pretão do Huawei! Vocês tão encabulado com esse tom de cinza! E a hora que você vê o meu pretão recheado, gordo e marrom, aí sim vocês vão estremecer babando toda hora! Eu tô sabendo que o Universal vai fazer esse filme aí, hein? Já sei também que no cinema também vai ter vibrador Tora 3, hein? Vai ter chicote o caralho, hein? Já pensou na sessão as mulheres tudo se enfiando e se gemendo nas cadeiras? Ó, vou lançar um Congo piroca, hein? Vai um refrigerante de um litro, um chocolate e um jumbo de pipoca grandão. Só que dentro vai ter uma surpresa pra vocês! Um vibrador gordo e marrom pretão do Huawei! Porra, mulheres! Vamos parar com essa porra dessa leitura dinâmica aí! Que tá enfiando a cara de vocês na rua! Vocês aí, ó, só tão querendo esse saco masoquismo! Essas coisas nojentas! De iniciação! De imitação! De fedeção! De luxura! De ódio! Porra! De tesão exagerado! Ô, mulher! Apaga esse fogo, hein? Essa vontade de dar vocês tem que matar é com os homens, porra! Com os amigos de vocês, com os namorados, com os maridos, com os amantes, com os cavalos, porra! E vamos parar de falar nisso que eu já estou ficando nervoso! Cristão Grey, vou bater com o meu pinto gordo de marrom na sua cara e vou estourar seu ono, falou? Eu sou filho da puta! Com a Jaque manda um abraço! E o Ruga também! Foda-se! Cristão Grey, fim de pato! Foda-se! Foda-se! Obrigado.